Deus estou aqui Te magnificar São todos santos Raiz de Jessé Estrela da manhã Sempre vou dizer Que o meu maior prazer É te adorar Te adorar Te exaltar Pra sempre Enquanto viver Te engrandecer Senhor E mesmo no vale Eu não te deixarei E mesmo na prova Te louvarei Santo dos santos Raiz de Jessé Estrela da manhã Sempre vou dizer Que o meu maior prazer É te adorar Te adorar Te exaltar Pra sempre Enquanto viver Te engrandecer Senhor Senhor Te adorar Te exaltar Te exaltar Enquanto viver Enquanto viver Te engrandecer Senhor Senhor E mesmo no vale Eu não te deixarei Eu não te deixarei E mesmo na prova E mesmo na prova Te louvarei Senhor Senhor